Dinos. Rafael Juliana. Meu nome é Rafael. Não tenho mais por que me esconder atrás de um nome que não é meu. Está certo. Me desculpe, Rafael. Desde que você chegou, você não disse uma palavra sequer. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E eu posso saber o que foi? Claro. Claro que pode. Na verdade, eu... Eu... Eu queria conversar com você desde que cheguei, mas eu... Eu não tive coragem. O que foi que aconteceu? Fale de uma vez. Aconteceu que você está se iludindo comigo, Juliana. E isso não é certo. Como assim? Você está se iludindo amando um sujeito que não existe. E eu não quero mais levar essa farsa adiante. Do que você está falando, Dinos? Eu não estou entendendo. É Rafael. É Rafael, Juliana. Esse tal de Dinos que você ama não existe. Esqueça ele para o seu próprio bem. Eu amo você. Eu amo você. Não importa quem você seja, Dinos ou Rafael. Não importa. Eu amo você. E eu quero viver junto com você. Eu não quero ninguém no meu caminho, Juliana. Nem você, nem ninguém. Pelo amor de Deus, Dinos. Não comece tudo de novo. Pelo amor de Deus. Eu não posso viver sem você. Eu não quero viver sem você. Eu não tenho nada a oferecer para você, Juliana. Nada. Pelo amor de Deus, entenda isso e me esqueça. Eu não posso arrancar do meu peito o que eu sinto por você. Eu não posso e eu não quero. Eu errei quando me aproximei de você. Eu errei quando eu me deixei levar pelos seus encantos. Você errou quando me deixou aqui. Errou quando tentou lutar contra o que sente por mim. E está errando agora outra vez. Você é uma menina, Juliana. Uma menina. Tem a vida toda pela frente. A vida toda pela frente. Eu amo você, Dinos. Escuta. Eu não vou deixar você fugir de mim outra vez. Não vou. Escuta. Eu não quero você. Eu não quero. Me esqueça, pelo amor de Deus. Eu não quero você. Eu não quero você. Eu não quero você.